Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição aqui no canal se ainda não está inscrito. Caso Ana Sofia, novas informações surgem sobre o caso da menina que desapareceu no início do mês de julho no distrito de Roma em Bananeiras. A Ana Sofia saiu de casa por volta do meio-dia para ir até a casa de uma amiguinha e na volta para casa ela não foi mais vista. Segundo as informações que acabam de ser compartilhadas pela mídia, um homem que está investigado por envolvimento no desaparecimento da Ana Sofia e possível homicídio tratado pela polícia já como talvez um assassinato, esse homem já teria contratado um advogado. Esse é um advogado que costuma atuar em causas criminalistas e o advogado é bem conhecido na região de João Pessoa. Então esse vizinho que teve a casa dele, inclusive passou por perícia, o carro estaria apreendido pela polícia também, passando por perícia. Ainda não se sabe o resultado e celulares que estavam na residência dele e dos sogros também foram levados para a perícia. Ele já entrou em contato com o advogado para que o advogado possa defendê-lo. Quem não deve, não teme. Vira a mídia se defender, como eu falei no último vídeo, ele não tem interesse de vir, mas já contratou um advogado e isso é com certeza muito estranho. Além da imagem da câmera de segurança em que aparece uma menina muito parecida com a Ana Sofia, a imagem não tem nitidez e por conta disso nem a própria família não conseguiu afirmar com 100% de certeza de que é a Ana Sofia, mas parece ter a mesma estatura, o mesmo peso, o mesmo tipo de cabelo e roupa da Ana Sofia, aquela menina que aparece entrando na residência e não foi vista saindo de lá, ou pelo menos não saiu de lá andando, talvez saiu carregada por alguém dentro de algum veículo. Isso a gente ainda não sabe, é o que a polícia está investigando, o que fizeram com a Ana Sofia dentro dessa residência. E esse caso da Ana Sofia faz a gente lembrar de outros casos parecidos, como o caso da menina Lara Maria. É um caso que aconteceu em São Paulo, ela saiu para ir ao mercadinho e foi sequestrada por um homem identificado como Wellington e depois disso ela não foi mais vista, foi encontrada um tempo depois já sem vida e o Wellington não foi preso. A polícia deu tempo ali que o Wellington conseguiu fugir e não foi preso. Então a gente torce para que não aconteça a mesma coisa no caso da Ana Sofia, que esse homem que é investigado não venha a fugir, que a polícia dê a atenção necessária a esse caso e venha a apreender esse homem, porque já tem elementos aí bastante necessários. Não existe como na região de Roma, é uma região pequena, um distrito pequeno, moram poucas pessoas, então não existiria essa coincidência de alguém com um laço no cabelo, o mesmo tipo de cabelo da Ana Sofia, entrar naquela casa no horário do meio-dia, principalmente que é um horário que a gente sabe que não tem muita gente na rua, principalmente em um local assim no interior, as pessoas estão em casa com a família almoçando e aquela menina entra na casa e a gente não viu se ela sai e ela não sai andando, não existe outra imagem da menina saindo da casa, então é tudo muito suspeito e mais, esse homem conseguiria atrair a Ana Sofia com facilidade, porque a esposa dele é a professora na escola que a Ana Sofia trabalha e eles provavelmente já se conheciam, porque segundo a dona Socorro, a mãe da Ana Sofia, ela mesma dizia, a menina Ana Sofia dizia que ela não iria com ninguém estranho e caso alguém tentasse raptá-la na rua, ela iria gritar muito, então ali ela não demonstra resistência e ela entra na casa, talvez porque era justamente uma pessoa conhecida e que fazia parte das amizades da família dela e ela tinha contato com esse homem. Finalizando o vídeo por aqui, obrigado se você assistiu até o fim e não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém e de deixar também o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!